E aí gente, nós estamos com mais um episódio das nossas pocket entrevistas, é isso Will? E hoje o dia sendo maravilhoso, tem uma piadinha, Will, já veio, depois se for politicamente incorreto, vocês brigam comigo aí, mas o jeito de você fazer um teste de sexualidade é você soltar a Will Survive no meio da festa de casamento, que você descobre as coisas. Me veio isso na cabeça agora, porque, de alguma forma, hoje a gente já falou com tanta seriedade sobre esse assunto e me parece que, de alguma forma, ser gay tem muito a ver com resistência e com sobrevivência, vamos dizer assim. Então eu chamei a irmã Gloria Gaynor, irmã em Cristo, Gloria Gaynor, já entrevistei, inclusive, só para dar um pouquinho de leveza para esse tema, porque não tem tanta piada e não tem tanta coisa legal assim para contar, não é isso? Com a gente, seja bem-vindo ao Sim Pode Crer, Felipe Scarcela, pastor da comunidade Sou Livre? Exatamente. Sou Livre de Fortaleza. Prazer ter você aqui, estamos só na internet o tempo todo. É um prazer estar aqui com vocês, Will, Pava, é uma alegria enorme participar desse podcast, que eu consumo, que eu comento, que, enfim, eu participo virtualmente, agora estar aqui presencialmente é uma alegria enorme. E pode só contar o Will Survive aí, sem prazer. Pode escutar, pode dançar, pode fazer tudo, tem direito aí. Mas como que é essa história de sobreviver num ambiente altamente homofóbico e não é nem, assim, não é só homofóbico, é um ambiente de morte. Hoje a gente estava, a hora que o Samuel falou, você é fundamentalista, você está matando seus filhos. Cara, é pra isso, né? Parece que eles querem que, é, varrer os gays do mundo, é isso? Ou da igreja, vamos dizer? É do mundo. É do mundo, né? É do mundo, porque essa mesma teologia que tenta varrer LGBTs da igreja, também tenta fazer com que essa teologia governe países. Então, se você governa países com base nessa teologia, se você constrói uma agenda que é uma agenda global, só pode ser varrer do mundo, porque não cabe LGBT nesse meio. Então, é terrível, é difícil, eu nasci numa família cristã, evangélica, eu sou filho, neto, bisneto de pastor, meu bisavô foi pastor-presidente da Assembleia de Deus no meu estado, meu avô foi pastor, meu pai, eu nasci nesse meio. E é uma violência tão profunda que, no meu caso, eu só me percebi com mais de 20 anos. Então, assim, é de tamanho, é uma dor tão grande que você não se dá o direito de parar e olhar no espelho. Deixa eu pensar quem eu sou, essa construção de identidade que é tão necessária, tão saudável para todo ser humano, para a maior parte dos LGBTs que nascem em famílias evangélicas, isso é uma impossibilidade. E sim, é terrível. Isso foi com 20 anos que começou esse seu processo de descoberta? O processo de permitir perceber que eu não era tão heterossexual assim foi por volta dos 20 anos. Eu sou pastor desde 17 anos, eu fui ordenado pastor aos 17 anos. Ordenado aos 17. Isso, eu fui ordenado no dia 25 de setembro de 2005. Faltavam três meses para eu fazer 18 anos. Então, eu fui ordenado muito jovem. Eu não me imagino, eu não me lembro de como criança ter pensado em ser outra coisa que não pastor. Porque criança tem negócio, você vai ser o quê? Quando crescer, astronauta e bombeiro. Eu queria ser pastor. Desde pequeno. Desde pequeno. Eu aprendi a ler com o evangelho de Daniel. Minha avó me ensinou a ler lendo o evangelho de Daniel com menos de três anos de idade. Então, a minha vida era a igreja. A minha vida era esse ambiente de fé. Eu entrei no... A primeira vez que eu entrei na sala de um seminário, eu tinha 13 anos. Eu terminei o ensino médio muito novo. Porque eu tinha aprendido a ler muito jovem. Então, eu era bem precoce no ensino médio. Com 13 anos, eu vou fazer teologia. 13 anos. Com 13 anos, o professor Sena estava dando aula de evangelhos sinóticos. Foi a minha primeira aula. Então, esse foi o ambiente que eu cresci. E podia ser pastor sem ter uma noiva, vamos dizer assim? Pois é. No caso da minha denominação, sim. Eu sou batista de origem. Apesar da minha família, dos meus avós serem assembleianos, meus pais optaram pela igreja batista porque na questão dos costumes era mais light. Então, eu podia jogar bola, eu podia usar bermuda. Enfim, por essas questões, meus pais optaram. Eu podia aprender um instrumento de percussão. Enfim, essas coisas. Era mais animado para criar filhos do que a Assembleia de Deus, que era mais rígida. E meu pai era muito traumatizado por ter sido criado na Assembleia de Deus. Então, eles optaram pela igreja batista. Então, na minha denominação, isso não era um problema. Numa cidade de praia, vocês imaginam o que é ser tradicional? Sei lá, vai para a praia de burca, quase. É isso. Eu tenho amigos que as mães iam para a praia e elas não podiam. Era a hora que elas conseguiam usar uma calça de tecido, que era a calça do marido, e uma blusa de vereador. Então, era assim que elas entravam na praia. Aquilo parecia muito absurdo. Meus pais, graças a Deus, me levaram para uma igreja mais light. Então, nessa denominação, podia ser pastor sem ser casado. Eu fui ordenado no meu último ano de seminário. Entrei com 13, 14, 15, 16, 17 anos. Era o meu último ano de seminário. Foi quando eu fui ordenado. E aí eu servi como pastor até os meus 24 anos. Porque nos meus 20 anos eu começo esse processo de... Poxa, tem alguma coisa aqui que é diferente. Será? Não. Isso é coisa do inimigo. E como eu sou uma pessoa bissexual... Então, na minha cabeça era... Poxa, não. Não é coisa... Porque eu sinto atração por meninas. Só pode ser coisa do diabo. Porque se eu só sentisse atração por meninos, talvez fosse mais fácil conceber a ideia. Porque não. É porque Deus me fez assim. Porque eu estou tentando me entender que gostar das meninas e não consigo. Não, mas eu gostava. Aí é que era mais difícil. O meu processo, pra mim, complicou por causa disso. E aí eu fico lutando sozinho até os meus 24 anos. Quase 24 anos. Na verdade, 23 e um pouquinho. Quando eu chego pros meus pastores e pros meus pais e digo assim. É o seguinte. Aqui dentro... Aqui dentro as coisas estão confusas. Mas eu amo a Deus. Eu amo o ministério. E, inclusive, eu não tenho um problema nenhum em viver como um celibato. Eu disse. Eu quero... Se para ficar no ministério eu não puder me relacionar com ninguém, eu topo. Se tiver cura, eu também topo. Se não tiver cura, eu quero pelo menos poder afirmar essa realidade. Não esconder. Isso faz quantos anos? Porque hoje... Eu tenho 34 anos. Faz 11 anos. Porque hoje essa história do celibato, em alguns ambientes, não pode sim, desde que... Cara... É. Assim, é um... É uma violência absurda. É um peso que você coloca, assim, né? Daí a gente começa a olhar, tipo, a história do Henri Nouwen. Gay, mais celibatário, daí... Então, desqualificam todo o trabalho que ele fez de assistência, como se fosse só uma transferência da libido para... Assim, mas, cara, quando o hétero quer ser... Ninguém pergunta nada dessas coisas para o hétero. Não tem negar-se a si mesmo. Então, é. Aí eu falo, ah, que bonitinho. Pode, desde que... Parece que é quase um castigo, é uma punição, né? Quer ser isso? Nunca vai poder desfrutar do que você gosta. Pô, meu... Isso é mais para vingança do que, sei lá. E, assim, se Deus legitimasse esse tipo de ação, esse Deus era um Deus maligno. Esse Deus não podia ser amado. É um Deus impossível de amar. Eu topei os processos, né? Eu fui encaminhado para os retiros de cura. Retiros de cura. Você sabia disso? Sim. Retiros de cura. Meu Deus. É terrível. É uma experiência terrível. Assim, eu já contei... Eu tenho lives lá no meu Instagram que eu contei com mais detalhes sobre isso. Mas, assim, são processos de tortura mesmo. Por exemplo, você passar dias dormindo no chão do altar da igreja que é frio. E aí, porque você não tem... Você está mortificando a carne. Você está em jejum dormindo no chão. Mas, meu Deus. Isso vai ajudar você... Só falta o silício... É, um chiíta. É isso. Assim, é um processo... Silício, né? É um processo de dor mesmo, assim. De você esmagar o próprio corpo na tentativa de que aquilo seja expelido no suor. Mas não tem retiro para pastor adúltero? Eu conheço tantos aí. Deveria ter aí. Tem uns aí que tem ele, o irmão e mais não sei quem. Não vi ninguém fazendo retiro dessas coisas. Não. Mal gay tem que dormir no chão. É, inclusive uma coisa que eu disse uma vez numa live nossa. Eu repito, assim. Eu pastoreio muitas travestis que são... Tem pastores como clientes. Então, eu não encontrei nenhum deles no retiro que eu fui. Mas, talvez, enfim. Então, assim. Eu passei por esses processos. Eles me renderam dores muito profundas. Depois desses processos... Eu nunca tinha tido nenhum tipo de tentativa de suicídio. Nada disso até o retiro. Depois que eu passo por esse processo de tentativa de cura e que não deu certo... Inclusive, eu falei isso hoje lá na oficina. Deus se tornou grande demais pra caber eu e ele no mesmo espaço. Ele era muito pesado. Não cabia. Então, eu precisava escolher entre matar Deus ou me matar. Eu preferi matar Deus durante um tempo. E aí eu tento duas vezes suicídio. Graças a Deus fui salvo. Porque me acudiram. Nas duas eu já estava desacordado. E em 2017 eu tento... Eu tenho uma conversa com Deus definitiva. Eu não tinha pra onde ir no Natal. Porque meus pais, a minha família... Enfim, não aceitava. E aí eu dividi uma casa com uma amiga. E eu disse pra ela que eu ia passar o Natal na casa dos meus avós. Pra quem me convidava, eu ia dizer que eu ia pra outro canto. Que era pra ficar só. Apaguei a luz do meu quarto enquanto a minha amiga estava se arrumando. Pra ir pra casa da família dela. Pra que ela pensasse que eu já tinha certo. Porque senão ela ia querer me arrastar pra casa da família dela. E eu queria ficar só. Quando ela saiu, eu liguei a luz. Eu comprei umas bebidas. Tomei um porrezinho que era pra ter coragem de falar com Deus. Que eu já não falava com Deus há muito tempo. E aí eu morava perto de uma avenida que tinha um BRT. E eu disse pra Deus. Senhor, é o seguinte. Eu já tentei duas vezes. Não deu certo. Dessa vez eu não vou errar. Porque eu vou garantir que vai ser. De um jeito que não vai ter como nem que me acharem. Então, se tiver alguma possibilidade. De que eu possa ser comunidade de novo. De que eu possa voltar pro ministério. Porque o menino Felipe nunca pensou em ser outra coisa que não pastor. Ser pastor era a coisa mais importante que eu fazia da minha vida. O púlpito sempre foi minha casa. Estar no púlpito. Estar no gabinete. Recebendo pessoas. Fazendo trabalho pastoral. Fazendo teologia. Escrevendo. Lendo. Sempre foi a minha praia. E eu estava numa fase profissional. Massa. Eu era um moleque de 27 anos. Numa fase profissional incrível. Eu ganhava mais do que todos os meus amigos. Eu morava numa casa melhor do que todas as pessoas do meu círculo de amizade. Mas eu não estava feliz. Senhor, se tiver a possibilidade de voltar pro ministério. Eu troco tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu não topo fingir ser outra pessoa. Se tiver a possibilidade de juntar as duas coisas. Eu quero. Se não tiver. Amanhã, senhor. Eu vou resolver isso. Graças a Deus, eu tinha bebido muito. Eu dormi. Eu tive uns sonhos que eu estou tratando eles até hoje na terapia. Mas eu acordei com uma vontade enorme de ler a Bíblia. Porque eu não tinha mais nada. Eu não tinha meu certificado de ordenação pastoral. Da teologia. Eu não tinha mais as minhas Bíblias. Porque no dia que eu saí desse retiro que não deu certo. Eu juntei tudo no quintal dos meus pais e eu incendiei. Eu toquei fogo em tudo. Porque eu não queria mais saber de nada daquilo. Então não tinha nada. Não tinha nem Bíblia. Aí eu liguei pro meu irmão. Ele me deu uma Bíblia. Que eu queria que a Bíblia fosse ganhada. E eu liguei pra pessoa mais homofóbica que eu conhecia na época. Que era o meu irmão. Pra ele me dar essa Bíblia. E eu comecei um processo de ressignificar a minha fé. De compreender novamente aquilo que eu tinha entendido errado. Eu me matriculei de novo no curso de teologia. Pra fazer a graduação de novo. Porque o seminário que eu tinha feito não topava me dar o meu certificado de segunda via. Porque eles não queriam me legitimar. O seminário até acabou, inclusive. E eu fui fazer de novo. Fazer teologia de novo. Estudar de novo. Ler os textos de novo. Os textos de terror. Em 2018, eu visitei umas comunidades inclusivas. Em 2019, um amigo meu pastor do Caminho da Graça de Fortaleza. O Ivo. Um amigo de... À época já tinha mais de 12, 13 anos de amizade. Eu disse que eu ia ficar no Caminho da Graça. Ele disse, não, vai não. Ô cara, eu pensei que tu era inclusive. Aí ele disse, não, mano. É porque o caminho é uma estrutura pronta. E o teto é baixo. Na sala da tua casa, começa uma reunião de oração. Deus vai te usar muito mais do que dentro de uma outra estrutura. Eu acho que tem um negócio novo aí que é entre tu e Deus. E tu tá achando desculpa pra me botar pra correr. Aí ele, não, vai. Já apanhou de todo lado até uma vez a mais. Tem coragem, tem coragem. Não, cara, eu não quero pastorear de novo, não. Eu só quero estar aqui. Felipe, vai lá. Dia 9 de janeiro de 2019, nós começamos essa reunião de oração na minha casa. No dia 10 de março de 2019, nós estávamos fazendo o primeiro culto no auditório com 72 pessoas lá em Fortaleza. E aí nasceu a Sou Livre, que em 2021 se tornou a Igreja Batista Sou Livre, porque a Aliança de Batistas me convidou pra fazer parte da Aliança. Me acolheram de uma maneira absurda. E é isso. Hoje eu sou o pastor da Sou Livre. Eu sou um homem bissexual assumido, tem uma relação e que constrói junto com mais um monte de gente essa comunidade incrível que tenta curar as pessoas. Que tenta curar as pessoas não desse jeito que tentaram me curar, mas tentar das tentativas de cura. Olha, vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo pra te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar pra mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu. Quando você olha pra trás, e certamente algumas pessoas que estão nos assistindo depois dessa gravação, se identificam especialmente com a sua primeira fase. como que elas podem fazer essa trajetória em direção a se conhecerem e em direção à cura, né? Porque hoje a gente já falou aqui não de cura gay, mas de curar os preconceitos, né? De curar... E, assim, a sensação que dá é que esses quatro anos de Bolsonaro pioraram a coisa, num grau que tinha essa semana todo mundo brigando, porque a Pabllo foi convidada pra cantar na posse, e que muitos evangélicos votaram. Então, ou seja, não pode nem ter alguém... É assim, é pra ser gay, coloca um terninho nessa ideia e fica quietinho, porque nós não queremos ver... não querem ver alegria. O gay é só no nome, né? Gay, alegre, onde? Só no nome, porque não querem ver purpurina, não querem ver peruca, não querem ver alguém dançando. Querem que carregue quase que esse estigma da negação, da tristeza, sei lá. É isso, mas é uma tentativa de apagamento mesmo. É uma tentativa de extermínio. Tem um vídeo que eu fiz que eu falo sobre as semelhanças entre a forma como o evangelicalismo brasileiro lida com a questão LGBT e o nazismo. É muito similar. Você marca, você tenta curar, e quando não dá certo, você joga na câmara de gás. É isso que a igreja faz. A igreja primeiro rotula... Não, peraí, você... todo mundo tem que saber que você é gay. Ó, o irmão aqui tá no banco porque ele é LGBT, viu? Não, porque ele é... Ele pratica o homossexualismo. Não, ele pratica o homossexualismo. É assim. Ele é um pederasta e tem até tendência de pedofilia também. É isso, ó, afasta dele. Primeiro é isso. Coloca ele no gueto. Depois vai pra lobotomia. Vai pros processos de tentativa de cura. Não deu certo porque não dá certo. Porque não era pra dar certo. Porque o certo já é do jeito que veio, de fábrica. Então, mata. Se não consegue matar o corpo, destrói a pessoa de um ponto que ela resolve o resto. Então, essa é a realidade. Essa é a ideologia. Falam tanto de ideologia. Essa é a ideologia do evangelicalismo nessa sua face fundamentalista. O que eu aconselho? Primeiro, não estejam em espaços de violência. Deus não exige de você se submeter à violência, a relacionamentos abusivos. Isso é um relacionamento abusivo. Não esteja, não financie. Porque tem um monte de LGBT que dá dízimo e oferta em igreja homofóbica. Que sustenta esses caras com o dinheiro deles. E é uma tentativa de agradar a Deus, financiando quem, na verdade, está destruindo a sua vida. Não financie esses caras. Não esteja nesse espaço. Se eu posso dar um segundo conselho, faça terapia. Eu sou muito grato a Deus pelos meus terapeutas. Pela minha terapeuta hoje. Eu faço análise há muito tempo. Troquei de analista agora. E faz toda a diferença na minha vida. Eu preciso de terapia. Água e terapia, todo mundo precisa. Por uma fase ou permanente, independente. Em algum momento você faça terapia. Terceiro, acredite, existem espaços seguros. Cada vez mais. A gente tem a Sol lá em Fortaleza. Tem um embrião da Sol no Rio. Inclusive a galera está aqui no Novas. Mas tem mais um monte de gente nesse Brasil que está aí surgindo comunidades seguras. Projetos lindos de pessoas que toparam dizer assim, não é amor, amo, mas... Não tem esse mas. E outra. Você quer saber se uma comunidade é inclusiva de verdade? Ela é afirmativa de verdade? Olha o púlpito dela. Ah, total. Se no púlpito dela continuar tendo só um homem branco heterossexual pregando e dizendo que gay é bem-vindo, mas não tiver nenhum LGBT no púlpito pregando, cantando, louvando, servindo, na vitrine da igreja, essa igreja não é uma igreja afirmativa. É só... É fake news, gente. Foge desse lugar. É só aproveitando uma onda pra conseguir pink money. É isso. É pink money. Então, olha pro púlpito dessa igreja. Se no púlpito dessa igreja, de fato, tiver pessoas LGBTs, sim, é uma igreja afirmativa. E aí tem mais o pulo do gato. Porque espaços que tem pessoas LGBTs não necessariamente não reproduzem opressões. Então, o fato de ser uma igreja que tem pessoas LGBTs, inclusive pregando, você precisa ir com calma pra ver se a teologia que tá sendo pregada aí não é só uma mutação do fundamentalismo. Porque parece que o fundamentalismo é um vírus tão poderoso que ele sofre uma mutação, fica cor-de-rosa, e consegue atingir pessoas LGBTs também. São teologias que tentam aprisionar os corpos, comandar o que as pessoas fazem, como é o jeito certo sexualmente de ser LGBT, uma moralidade que é, na verdade, só uma herança do fundamentalismo. O dia que eu descobri que tinha escolhido esperar gospel e exigir igreja inclusiva, que vai falar com o líder da célula e não sei o que, eu falei, mas gente, como assim? Pois é, assim, não aceite nenhum tipo de escravidão. Só troca o tipo de escravidão. É isso, troca de senhor pra senhora. É só isso, assim, mas não faz isso com você. Não esteja em espaços de violência. Você sofreu violência? Não esteja nesse lugar. Proteja. A Bíblia diz que sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, proteja seu coração. Não sofra violência duas vezes no mesmo lugar. E agora, sendo pastor de uma igreja, como é que tem a relação com a sua família? Quer dizer, não é sendo que você já tinha essa relação quando eu era lá atrás. Agora sendo pastor, novamente, mas de uma igreja que realmente diz o que é, eu o que quer e pra quem é. Pois é. Quando eu me assumo, as relações são rompidas sumariamente. Eu passei quase seis anos sem falar com os meus pais. Meu Deus. Assim, não sem eu falar com eles, sem eles falarem comigo, na verdade, né? Sim, sim. Porque eu fui saído da família, é isso. E eu passei seis anos sem Natal, sem nada dessas coisas. E estava acontecendo um processo de que os meus pais estavam começando um processo de abertura. Por exemplo, minha mãe já conseguia sair comigo com o meu namorado, tomar um sorvete, ir numa praia. A gente conseguia, no aniversário, ir visitar minha mãe. Estava nesse processo, assim. Ela ainda, quando a gente tirava uma foto, ela postava a foto cortada. Era só eu e ela. Ainda tinha essas artimanhas. Mas já estava um processo em andamento. Quando eu volto a ser pastor, aí a coisa destrói de vez. Você andou de novo. Porque uma coisa é ir para o inferno, outra coisa é ser quem leva os outros. É essa a cabeça. Então, assim, uma coisa é eu... Tudo bem, eu não vou ir para o inferno, mas eu amo. É isso. Outra coisa é, deliberadamente, ser aquele que engana muitos. Que faz com que as pessoas continuem no seu pecado. Então, a visão da minha família sobre o meu ministério, da minha família, desse núcleo pai-mãe, é a pior possível. É difícil, é uma relação difícil nesse sentido, porque a igreja está ali no centro da minha família. Então, é difícil ter uma relação sem atravessamento com a religião. Então, meu pai é uma pessoa muito fundamentalista. Meu pai é anti-vaque. Então, é uma situação muito difícil. Os meus pais votaram no inominável. Fizeram campanha para o inominável. Então, é uma situação muito difícil. O bolsonarismo, que se diz lutar pela família, aprofundou a destruição da minha. E hoje, na oficina que eu pude mediar, eu vi que destruiu mais um monte de famílias. Então, não é em nome da família. É em nome de um ideal de família inexistente, que destrói as famílias que existem de verdade. Então, a relação é muito difícil. Mas, o Salmo 26, diz que Deus faz com que o solitário ande em família. Então, durante todo esse processo, não tem faltado família. Não tem faltado casa, não tem faltado afeto, não tem faltado irmãos, irmãs. Eu tenho a alegria de ter um irmão transexual. Meu irmão é mais novo do que eu. Eu tenho muitos irmãos, mas o mais novo em seguida é um homem trans. Está nesse processo de transição agora. Faz um ano e pouco que ele se entendeu. Era uma mulher lésbica, mas se entendeu trans. Enfim, está nesse processo. É músico, irmão e irmão de sangue, de pai e mãe. Está nesse processo. É uma nova chance para o seu pai e para a sua mãe, que Deus está dando. Está bem desperdiçada, inclusive. É muito difícil, para ele mais do que para mim. E a família do seu marido, com ele tem... A família também, ele sofre as mesmas coisas? Não. Não. É uma família maravilhosa. Que é sua agora. Que é a minha família. A minha sogra é uma pessoa extremamente acolhedora. É uma pessoa que não entendia. Meu namorado, ele se assumiu muito novo. Então, ela precisou... Ela foi estudar, ela foi estudar psicologia, depois que o filho se assumiu. Ela era da enfermagem, foi para psicologia, para entender. Então, hoje é uma pessoa que compreende, que ama e que acolhe. É uma relação de família. A gente se implica, a gente se gosta, a gente está junto, a gente não está. Mas é uma relação de família, é uma relação boa, é uma relação tranquila. E eu acho que é isso, sabe? A gente começou esse papo aqui, dizendo que ser LGBT é sempre um papo muito pesado. E eu queria que a gente chegasse na conclusão de que ser LGBT, na minha vida, foi a melhor coisa que Deus fez por mim. Pava, Will, se eu não fosse gay, se eu não fosse um homem bissexual, eu seria uma dessas pessoas que eu critico hoje. Deus me salvou de uma carreira de sucesso como pastor. Por ser gay. Deus me salvou e me converteu ao evangelho por ser gay. Se eu não fosse, eu sei o quanto que a minha vida estava formatada para que eu estivesse num púlpito de uma mega church. Eu fui pastor muito novo. Quando eu me assumo, eu era parte de uma equipe de uma igreja de 4.500 membros. Uau. Com 23 anos de idade. Eu pregava, estava acostumado a pregar para muita gente. O meu avô era pastor-presidente da Assembleia de Deus. Foi vice-presidente por 20 e tantos anos. Depois de assumir a presidência, ficou um tempo até falecer. Quando a convenção da Assembleia de Deus no Ceará era Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Ele era o presidente dessa denominação de três estados. Então, eu poderia ter escolhido a grande igreja que eu ia. Oh, não. Esse aqui o dízimo é bom. Esse aqui dá para... Poderia... Quando eu me assumi e eu fui para o retiro de cura, eu voltei e não tinha dado certo. Eu ouvi de um grande pastor dizer assim, meu irmão, aguenta mais um pouquinho. Minha filha está com 17, ano que vem ela faz 18. Meu Deus. Ele me ofereceu a filha dele para eu fingir ser uma pessoa que eu não era, porque ele me imaginava vindo para São Paulo pastorear a filial que ia abrir aqui. E aí eu tinha que casar com a filha dele. Eu disse para ele, eu não tenho condições. Eu até posso fazer a sua filha feliz, mas eu não vou esconder quem eu sou. E é uma menina linda, uma menina incrível, uma pessoa maravilhosa, que não tem culpa de ter nascido no ambiente que nasceu, mas o oferecimento foi tão vil que foi a gota d'água para eu dizer, não tem nada para mim aqui nesse lugar. Eu não consegui mais estar nesse lugar. Essa proposta de me oferecer uma pessoa que eu fingisse ser outra coisa. Mas a igreja evangélica brasileira, nesse formato fundamentalista, é isso. Uma grande corporação preocupada com estratégias de crescimento, com carreirismos, que em nada tem a ver com Jesus. E Deus me salvou disso por ser LGBT. Então é uma bênção ser LGBT. Caramba, você que está acompanhando aí, espero que você esteja sentindo exatamente como a gente está sentindo, assim, feliz com a sua generosidade, de compartilhar algumas coisas absolutamente pessoais. E, putz, lindo demais, cara. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Foi demais. Demais. Lindo demais. E você, ó. Continua aí com a gente, porque a gente... Peraí, Pai. Só antes que eu esqueça, que eu fiquei emocionado aqui também. A Sandra está dizendo assim que o testemunho foi triste, né? Testemunho, mas que Deus te fortaleça grandemente. Amém. Tem feito isso. Vamos terminar, mas, ó, as transformações são possíveis e se não é possível dentro do lugar que você está, Deus até cria uma outra denominação para você poder ser feliz em todas as áreas, como comunidade, com o seu parceiro, com arrumar uma outra família até... É isso, sabe? É o chamado de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem vida. Jesus é um Deus, é Deus que ressuscita. Então, mesmo que pareça que só tem morte, tem vida. Está escuro, mas tem luz de trás. Então, continua acreditando, não desiste de Jesus, porque ele está com a gente todo dia e ele é incrível, ele é bom, o fardo dele é leve, se o fardo não está leve é porque não é de Jesus. Então, foge desse lugar, sai daí que tem uma família, uma casa, um colo e uma mesa para você. Ressurreição para você aí, hein, gente? É isso aí. Grande abraço. Obrigado, Felipe. Que agradeço, meu irmão. Caramba, cara. Que agradeço. Obrigado por esse palco. Obrigado. 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 Obrigado.